Este vídeo é para você que também gastou um pouco a mais no seu ambiente de desenvolvimento. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto sendo de solução da MongoDB, e hoje nós vamos fazer uma redução do meu ambiente de desenvolvimento para gastar menos recursos computacionais e reduzir a minha conta ao final do mês. Então, hoje, vamos tomar algumas ações para reduzir o tamanho do nosso cluster. Eu vou mostrar para vocês o ambiente que eu utilizo para fazer os meus testes e os meus desenvolvimentos. E, a partir dele, vamos tomar algumas ações juntos para reduzir essa utilização. Primeiramente, vamos navegar na minha arquitetura. Então, aqui no meu cluster, apresento para vocês o meu ambiente de desenvolvimento, o cluster 2, e vou destacar que nós temos quatro nós neste momento. Eu tenho dois nós secundários e um nó primário, que fazem parte da nossa arquitetura padrão, e adicionei também um nó analítico, que eu utilizo para fazer análises, visualizações, análises de BI, e cargas de trabalho que não são as cargas das minhas aplicações. A partir disso, eu coloquei algumas coleções de trabalho para executar os meus desenvolvimentos, os testes, as análises de projeto que eu faço com vocês. Então, aqui vocês podem observar que eu tenho um conjunto de coleções distribuídas por estes bancos de dados, e eu tenho um somatório bastante grande de documentos, de espaço em disco e de índices em utilização. Então, vem comigo. Observe que eu tenho 71 milhões de documentos, que estão ocupando 1 terabyte de informação, e graças ao fator de compressão de 3 para 1, estamos utilizando em disco 342 gigabytes. Então, parte das ações que eu vou tomar aqui neste ambiente de desenvolvimento, tem a ver com reduzir coleções e bancos que eu não estou utilizando neste momento, e, em seguida, nós vamos fazer um scale down para reduzir o shape, o tier, que estamos utilizando neste serviço. Bom, e tudo isso vamos fazer a quente, sem downtime para a aplicação. Antes de eu executar essas tarefas, eu quero fazer uma demonstração aqui com vocês de que isso pode ser feito sem downtime para a aplicação, ou sem downtime para o ambiente. Então, eu vou abrir uma aplicação para simular uma operação de inserção de documentos. Vamos monitorar essa inserção, e a partir disso eu vou fazer as intervenções aqui no nosso ambiente, e nós vamos observar se esse ambiente vai cair ou não. Bom, para simular esta aplicação, eu vou rodar um script que vai começar a inserir dados no cluster 2 que eu mostrei para vocês. Eu tenho o meu cluster parametrizado aqui na minha aplicação, então vocês vão enxergar que eu estou operando no cluster número 2, que eu acabei de mostrar para vocês, e a partir disso eu vou fazer uma operação de inserção de dados. Então, a partir daqui, a cada linha, nós estamos vendo inserções acontecendo na aplicação. Em paralelo, vamos fazer também o monitoramento desta inserção. Então, eu vou iniciar um outro script aqui da minha aplicação, justamente para mostrar que nós temos todos esses registros sendo escritos e lidos em tempo real pela aplicação. Então, com isso a gente pode comprovar se existe ou não downtime para esta aplicação. Vou apenas fazer um ajuste na nossa tela, para ficar mais confortável de acompanhar no restante operação, e vamos deixar isso aqui rodando ao longo deste vídeo. A gente vai voltar sempre para comprovar que todos os nós estão sendo sincronizados e nenhuma informação, nenhum registro está sendo perdido. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer são intervenções de exclusão de coleções que, neste momento, eu não estou utilizando. Então, parte do meu objetivo aqui tem a ver com reduzir este 1TB de informação, que está utilizando 342 GB de disco. Com 342 GB de dados, eu não consigo reduzir o tamanho do cluster para nada inferior ao M30, que é justamente o tier que vai suportar até 512 GB de disco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, neste momento, para permitir a redução do nosso ambiente, é algo bastante tranquilo, bastante simples, que é a exclusão do meu maior database que está ofendendo esse espaço. E claro que, como isso é um ambiente de desenvolvimento, eu identifiquei que é justamente esse database que eu não estou utilizando agora. Então, por esta razão, vou começar simplesmente com uma exclusão de database. Uma vez que a gente faz essa operação, nós vamos perceber que, milagrosamente, o meu espaço em disco foi reduzido, justamente porque aquele era o maior banco que estava ofendendo o meu ambiente de desenvolvimento e eu não estava mais utilizando. Entretanto, eu ainda estou utilizando o tamanho M30. Vocês podem perceber aqui pela nossa console, eu estou utilizando a AWS São Paulo, tamanho M30. E a partir de agora, eu vou reduzir a configuração do nosso cluster. Então, eu entrei aqui no nosso menu de configuração e, por enquanto, eu vou manter a mesma arquitetura. Um nó primário, dois secundários e um nó analítico. Porém, eu vou fazer uma redução de tier, porque eu quero reduzir o meu custo. Então, de M30, eu vou regredir de tamanho para o tamanho M10. E nós vamos fazer isso sem downtime para a aplicação que está rodando aqui em paralelo. Então, lembra que a gente deixou rodando o nosso script. Perceba que a gente continua tendo registros sendo inseridos e o nosso monitor demonstrando que esses registros estão distribuídos pelos três nós, o primário e os dois secundários. Então, revisando aqui as nossas alterações, reduzir de M30 para M10, eu vou colocar um disco de 40 GB. Nós temos as operações iniciando. e vamos voltar para a nossa aplicação. O nosso primeiro nó está como secundário, com o seu tamanho reduzido nesse instante. E nesse instante, o nó secundário, o nó número 1, mudou de 8 GB para 2 GB de RAM. E isso já está dentro do Réplica 7, recebendo os mesmos registros que estão batendo pela nossa aplicação. Vamos dar uma olhada aqui no nosso console. o status, o status, vai ser ainda para em andamento. E tivemos a oportunidade de ver self-healing por alguma razão o nó ficou down após subir tamanho e regressou o réplica 7 e já está sintonizado com todos os registros e nós devemos ver as demais alterações nos próximos nós. E a nossa aplicação aqui demonstrando que não houve downtime, não houve parada para a aplicação. Temos aqui na casa de quase 230 mil documentos e na nossa coleção aqui pela console visual. Também nós vamos ver no total de documentos 228 mil quase 230 mil conforme temos aqui na aplicação. Um dos quatro nós completo. Agora o nó número 2 está sendo alterado. O nó número 2 o tamanho mudou de 8 GB de RAM para 2 GB e já está novamente no réplica 7. e já está novamente. E agora o segundo nó alterado de 8 para 2 GB de RAM já em réplica 7 e devemos ver agora o último movimento para o terceiro nó. Isto vai ser bem interessante porque observem que ele está como um nó primário. Então em algum momento nós vamos captar aqui o nosso log a eleição de um novo nó primário e então este último nó terá a redução que nós comandamos pela console do Atlas. por exemplo de 7.799 documentos o nosso processo aqui de inserção e replicação continuam rodando com sucesso acredito que estamos com alteração agora no analítico em andamento por isso desse timeout exatamente então aqui estamos vendo o nó analítico tendo redimensionamento antes do nó primário o nó primário ficou como o último no processo e do lado da aplicação inserções e replicação do primário para os secundários acontecendo de forma transparente agora sim tivemos a eleição de um novo nó primário perceba que o nó 3 deixou de ser primário o papel de nó primário passou para o nó número 2 e o nó 3 assume papel de secundário e na sequência terá o seu tamanho reduzido podemos observar 8 GB de RAM em breve será 2 GB de RAM vou recarregar com o server RAPLESS vamos confirmar que o nó analítico está aqui como disponível retornando retornando aqui a nossa aplicação as inserções continuam acontecendo o nó 2 atuando como o nó primário replicando com o nó secundário e neste momento o nó 3 está no processo de redução o nosso nó secundário já teve o seu tamanho reduzido na verdade o antigo nó primário que agora está como secundário já consta como 2 GB de RAM e vamos ter aqui mais um start deste nó vamos conferir aqui no nosso console 3 dos 4 nós no armamento paralelo ainda acontecendo um processo de backup de down time do nó porém o cluster continua funcionando com o nó primário ou secundário no analítico temos aqui o nó número 3 com o papel secundário 2 GB de RAM conforme nós reduzimos de volta no nosso replica 7 isso aconteceu mais ou menos 461 mil documentos depois que iniciamos o processo aqui com a nossa aplicação vamos conferir o resultado aqui no Atlas nós vamos ver os 4 nós disponíveis ou quase lá estamos aqui na finalização do processo logo logo a gente vai ver que este nó já vai aparecer aqui também como disponível exatamente disponível temos aqui alguma finalização ainda desse script do processo que está rodando aqui pelo do console do Atlas mas do ponto de vista da nossa aplicação que ficou rodando esse tempo todo como se nada tivesse acontecido todos os registros desde o começo foram inseridos com sucesso e replicados entre os nós primários e os nós secundários conforme esses nós foram sendo reduzidos de tamanho de 8 GB de RAM para 2 como podemos conferir aqui pelo script e reduzimos também drasticamente o tamanho do disco saímos de um disco que estava na faixa de 340 GB que estava armazenando um total de 1 TB de dados naqueles 71 milhões de documentos que eu mostrei para vocês ali no começo e basicamente reduzimos em 10 vezes o tamanho desse cluster então de alterações reduzimos disco saímos da classe de serviço M30 para M10 e a nossa aplicação ficou rodando esse tempo todo e do ponto de vista dessa aplicação não houve downtime como se nada tivesse acontecido na verdade tivemos uma intervenção bastante grande em 4 destes nós que compõem este cluster aproveitar ver algumas notificações que apareceram aqui essa notificaçãozinha nada tem a ver com o nosso processo é um outro uma trigger que está rodando em paralelo também mas aqui demonstrando também a resiliência do ambiente nosso ambiente de dev de desenvolvimento com sucesso teve seu tamanho reduzido em 10 vezes só para a gente fechar demonstrar aqui a quantidade de documentos que foram inseridas então de registros nós temos aqui na nossa console 486 quase 497 mil documentos e a nossa aplicação aqui demonstrando na sua execução sem interrupção e os três nós saudáveis e com tamanho reduzido muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até o final e até o próximo pessoal durante a edição do vídeo eu percebi que criamos um nó analítico assimétrico perceba que a gente tem aqui como base do nosso tier o tamanho M10 que eu comentei no começo do vídeo que o nosso objetivo era reduzir de M30 para M10 entretanto quando eu iniciei o comando eu apenas mudei o disco e os 40 gigas foram aplicados tanto aos nós que estão com M10 e M30 porém o nosso nó analítico ele permaneceu como M30 então é possível a gente ter uma arquitetura com nós analíticos assimétricos e esse aqui vai ser o tópico do nosso próximo vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa arquitetura e vou terminar de ajustar para ter todos os nós simétricos como eu comentei no começo do vídeo então obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima e até a próxima Obrigado.